Feliza! Feliza! A estrela, Feliza! Discutir o cangazo do libertário É saber da viola, da violência Descobrir-se na vez de inocência É saber da fatal infertilidade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a perfeição dessa mulher Descobrir a perfeição dessa mulher Na peleja do homem que é Quem é? Discutir o bagaço dos engenhos Num pedaço da cama mais um peixe Discutir os desejos que não tem cura Usar a cura do prédio da novena Discutir a serena da natureza Descobrir a perfeição dessa mulher Descobrir o cangazo de festa Na peleja do homem que é O homem que é Eô, eô, eô Eô, eô, eô Eô, eô Eô, eô, eô É saber dar pra lá com fertilidade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir que é de boniteza Na peleja do homem que é E a mente do, e o, 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 e o Descubrir a senhora da patureza Descubrir a pereza dessa mulher Descubrir a pereza Da pereza da pereza da pereza da pereza Descubrir a senhora da pereza 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 Amém.